Já deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e agora boa diversão! Condomínio do Tubinho Dólar sobe novamente! Eita! É, meu amigo, o real está que nem você. Já teve o seu valor, mas ultimamente é só em marcha. Tá falando sozinho, seu Pinto? Não, eu tô falando com o meu pior amigo, com o meu pior amigo. Envelhecer é muito ruim, sabe, Julieta? Agora toda noite eu tenho que levantar pra fazer xixi. Ah, mas isso é normal. É normal, mas não é justo, porque quando ele precisa, eu levanto, não é verdade? Ah, que coisa ruim, você nasceu comigo, viveu comigo. Por que tinha que morrer antes de mim? Ah, mas é só fazer faxina que chega visita. Ah, mas isso é sempre assim. É igual quando dá vontade de cagar depois do banho. Parece um serviço perdido, né? Quem é que veio me importunar? Ah, é a dona Doroteia, sua compadre, seu Pinto. Tudo bom? É, tudo bom, dona Doroteia. Eu vim tomar um cafezinho com o senhor. Senta aí, Nércio Gonçalves. Ô, Julieta, vai fazer o café pra nós, vai? Ai, não dá, seu Pinto. Tem que guardar essas roupas lá dentro. Pelo amor de Deus, nunca vi como é que essa mulher lava tanta roupa. Eu uso só essa roupa aqui. Acho que ela tá lavando roupa pra fora, né? O que é que eu posso lhe ajudar, hein? Pode falar. É, sabe o que é, seu Pinto? É que eu estou com problemas com o Valfrido, entende? Qual problema? E eu, em casa, pensando. Quem poderia me ajudar? Na hora, pensei. Preciso ver o seu Pinto. Oi? Preciso falar com o senhor. Ah, tá. Pode dizer aí. O que é que eu posso lhe ajudar, hein? Imagina que depois de 40 anos de casado com o Valfrido, ele virou um taradão. Não entendi. Não me deixe em paz. E a senhora tá achando de surunha? Não, no início, eu até gostei. Só que depois eu acho que ele está um pouco exagerado, não acha? Como assim? Ele quer três vezes por dia e todo dia. E todo? Como é que é o todo dia? Como é que é o todo dia, hein? Ele quer três vezes por dia e todo dia. Eu acho que ele está maluco. Por isso que a senhora tá sentando meio deladinho, assim. Eu acho que eu sei o que foi isso. Sabe o que é isso? O que? Isso é o azulzinho. Isso é o azulzinho. Azulzinho. Nesses dias atrás, teve uma vizinha aqui que o médico recomendou o azulzinho pro marido dela. Ele falou que não ia tomar. Falou, eu não vou tomar, não vou tomar. Aquele negócio todo eu não queria tomar. Aí ela foi no médico. O médico falou pra ele que ela podia macetar e botar o pozinho na hora da comida. Ela chegou na hora do jantar, macetou aquele pozinho, botou na comida dele sem ele notar. E aí? No meio do jantar. Ele começou a sentir o calorão. O negócio foi começando a funcionar. Ele começou a suar. Ele puxou ela pra cima da mesa e fizeram amor na hora do jantar. Então deu certo. É, deu certo. Mas naquele restaurante eles não voltam nunca mais. Então, o Valfrido estava meio fraquinho. Mas depois que ele foi num tal de um médico lá, ele quer três vezes por dia. E todo dia. É mesmo? É? Todo dia. Nossa senhora. A senhora não arrumou o médico. A senhora arrumou foi um milagreiro, né? Me passa o telefone dele pra eu ver se ele me atende pelo meu plano de saúde. E também que o senhor poderia conversar com o Valfrido, não é? Eu já não estou mais na idade de aguentar essas fantasias de Valfrido, não é? Não, eu entendi. Pode pedir pra que ele venha aqui que eu falo com ele pra senhora. Ah, então eu vou dizer que o senhor quer falar com ele. E eu vou lá em casa porque eu não aguento mais esses arrombos do Valfrido. É, sim. Valfrido! Nossa senhora. Valfrido! Seu Pinto tá chamando. Pobre da velha, chega até eu tô indo com a perna aberta, coitado. Tá vendo? Tá vendo, seu vagabundo? O Valfrido tem a mesma idade da gente. Olha aí, tá com toda potência. Agora você não fica aí com o lindigo. Consigo. Ah, mas eu vou descobrir o que o médico receitou pro Valfrido. Seu Pinto quer me ver? Que bom que você veio. Pode se sentar. Na verdade, eu só tô de passagem. Eu estou atrás da Doroteia, que está na hora do meu remedinho. Como o senhor sabe, eu preciso dela. O senhor entende, né? É, mas me diga uma coisa. Aê, senta aí. O que foi que esse médico receitou que você tá com esse fogo todo? A Doroteia teve aqui agora há pouco se reclamando disso. Reclamando? A Doroteia se preocupa demais comigo. Eu estou apenas seguindo recomendações médicas. É que eu tava tão fraquinho, tão fraquinho. E daí ele me recomendou isso. Mas ele receitou fazer amor todo dia com a tua esposa? Não todo dia, como três vezes por dia. É mesmo? Só que cada vez eu saio mais cansado. Não é possível. Deixa eu ver essa receita, Valfrido. Deixa eu ver. A receita? É, ela está aqui. Olha. Tá aí a receita. Ô, Valfrido. O que foi? Eu acho que você vai ter que arrumar a outro médico, viu? Mas por que outro médico? Pra ele te receitar o novo óculos. Aqui não tá escrito que é pra você fazer amor com a tua mulher três vezes por dia. Aqui está dizendo pra comer aveia três vezes por dia, Valfrido. A construção tem interesse, a alegria sabe aonde mora, a maluquice é só o começo. O condomínio do tubinho já está indo embora.